Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora E aí, Navecês? Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Nós pode até o teto Eu tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minha sopa, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de histórias Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minha sopa, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora E aí, Navecides! Valeu, zero, zero, ei! Oh, 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 oh E a dona Maria é crente, foi orar Era o mais bravo, chapa quente Viciou no da tenente Agora é dependente de drogar Molecada, pensa lá na frente Antes de ser consequente De na ideia dos outros pra usar E eu Vou passar visão pros meus Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas E eu tava de boa